Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que se caso vocês querem participar do sorteio dessa WP Exoesqueleto, mano, é simples, mano, é simples, vamos bater 150 likes aí em meio de 24 horas, mas pra participar é o seguinte, rapaziada, você tem que deixar o like nesse vídeo, beleza, deixa o likezão azulzão na humildade de coração pra ajudar o DNX, a gente só vai fazer o benchmark aí do FPSGO pra vocês, então deixa o likezão do DN aí, entendeu? Se inscreve no canal, mano, e ativa o sino de notificações, lembra de ativar todas as notificações, que é muito importante que o YouTube tá meio bugado, né, rapaziada, então dá aquela moral pro DN, e é isso aí, mano, participa do sorteio, lembra de assistir esse vídeo até o final, porque no final eu vou dar a conclusão final desse vídeo, e aí você comenta algo interessante junto com o seu número, demorou? É isso aí, rapaziada, vou... E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom, galera, hoje a gente vai falar sobre o FPSGO, né, basicamente, mano, é um novo FPS aí, um novo aplicativo, né, que aumenta o FPSGO, e hoje eu vou testar com vocês pra fazer avaliação pra vocês, entendeu? Vamos lá, vamos baixar, vamos começar aqui, ó, tô aqui no site dele, e... ok, sete dias gratuito, vamos lá pegar os sete dias gratuito, e depois a gente, né, pega o negócio, semestral, mensal, não, mas aí tem que escolher... Não, 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 pera, pera, eu tenho que pagar ou não tem, velho, isso que eu tô querendo entender, não, 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 pera, pera, tem que pagar ou não tem? Deixa eu ver, se tiver que pagar, eu até pago, mas só que, ué... Bom, rapaziada, baixei aqui, assinatura realizada, vamos baixar o aplicativo, vamos testar como é que é, mano, eu tô sendo sincero pra vocês, eu vou falar pra vocês se aumentou, tem muita gente falando, pro ADN, testa o aplicativo, que não sei o que, que o cachorro 37 falou, que não sei o que lá, vamos testar aí, e vamos ver se aumenta realmente o FPS, bora, vamos instalar aqui, fazer na humildade, então deixa o likezão aí pra nós, se inscreva no canal, se quiser você não ter inscrito, bora, mano, ó, carregando agora, tem um e-mail e a senha, ok, rapaziada, tamo aqui então, vamos ver como é que vai funcionar, Busch de sistema, ó, tem duas opções aqui, ó, Busch CSGO e Busch de sistema, vamos ativar o FPSGO aqui, eu acho que é uma coisa interessante, mano, mano, sério, rapaziada, eu acho que é uma coisa que aumenta FPS, ó, já começou como, limpeza de disco, já começou fazendo algumas coisas aqui, tá pedindo pra reiniciar, é Standby, Busch CSGO e Pendent, pra reiniciar o sistema, não, mano, eu não, eu acho que eu não vou reiniciar o CSGO não, velho, eu acho que eu não vou reiniciar o PC não, velho, rapaziada, então daqui a pouco a gente volta aí Eita, trava o meu PC, trava o meu PC, beleza, começou, começou bem nessa, começou bem nessa, ok? Ah, tá, porque o programa tá fazendo as alterações dele, ó, o Busch de sistema já foi feito, galera, uma coisa que eu percebi que eles fez aqui, que eu notei, que eu tive essa, essa visão, que foi nada mais, nada menos, mano, que o... Uma coisa que a gente já fez, entendeu, rapaziada, já fazia, que nem limpezas de sistema, mano, muitas coisas foram acrescentadas, muitas coisas foram feitas, certo? Vamos testar, rapaz, vamos testar abrindo o... aumentando seu FPS, ok? Mano, eles fazem otimização completa do seu PC, bacana, mano, eu gostei do aplicativo, essa é a realidade, se vai aumentar FPS, nós vai fazer o teste, beleza, mano? Ah, mas DNA você não fez quando tava sem o aplicativo, eu vou ser sincero, vou ser humilde, eu tô aqui pra fazer minha avaliação como se fosse qualquer um de vocês, beleza, rapaziada? Essa é a realidade, eu tô sendo pago pra isso nem um real, entendeu? Então pode ficar tranquilo quanto a isso, mas, rapaziada, é uma coisa que eu vou pedir pra vocês, deixa o likezão aí, demorou, mano? Deixa o likezão aí, pra nós ficar parceiro, pra nós ficar irmã, entendeu? Vamos na paz aí, ó, vamos na paz aí, eu quero ver o apoio dos senhores que vocês vão dar aí pro DN, demorou? Pera aí, mano, vamos lá então, já abriu o CSV aqui já, vamos ver uma coisa, mano, vamos ver o que que eles fizeram, eles falaram, normalmente eles alteram as configurações, uma coisa, deixa eu só aumentar meu FPS aqui, porque eu fico na agonia. De vídeo, ele mexeu, deixa eu ver se eles mexeram nas configurações de vídeo minha, é muito baixo, é baixo, desativado, filtro de tretura, detalhes do tombreador, eu nem sabia que dava pra mexer nisso aqui, mano, eu nem sabia, beleza, tudo bem. É, mexeu em algumas configurações de vídeo, é, vamos lá, mano, eu vou abrir um mapa da Mirage com bots, pode ser assim, velho, pode ser assim, um mapa da Mirage com bots, mano, pra ver se aumentou, se aumentou não, eu vou falar pra vocês, na humildade mesmo, não vou ficar mentindo, não ir nem rodear não. Vamos ver como é que vai tá, galera, uma coisa que eu vou pedir pra vocês, se inscreverem no canal, porque, mano, sempre que a gente traz alguma coisa interessante pra vocês, né, a gente conta com esse apoio de vocês, olha aqui, hein, ZFC que é um bot, né, é, é, mano, eu vou ser sincero, rapaziada, essa é a realidade, eu vou ser sincero com os senhores, beleza? Bom, mano, tamo aí, ó, esse mapinha aqui, com qual resolução que a gente tá, deixa eu até dar uma conferida, 1024, 200 e pouco FPS, 300, mano, poderia testar na partida? Ah, Dani, poderia testar na partida, mas assim, por aqui eu consigo avaliar, mais ou menos, se aumentou ou não. Ó, rapaziada, eu não sei, pode ser meu PC que esteja sobrecarregado, mas pra mim não fez tanta diferença, beleza, rapaziada? Eu vou, eu tô sendo sincero, velho, tô sendo sincero, mas aí, aí que vai entrar o fato, vamos conversar de acordo, mano. Esse aplicativo, que nem o cachorro falou, e eu tenho que entrar nesse assunto, é um aplicativo que não é, mano, pra tipo assim, tá ligado? Não é pra, pra fazer o impossível, é que nem nos meus vídeos, rapaziada, eu faço os vídeos de comentar FPS, se você quiser tá dando uma conferida, eu acredito que compensa você fazer isso, você dá uma conferida aí, que é, são uns vídeos que, tipo assim, eu ensino a aumentar FPS, mas são como aumentar FPS ao possível, não ao impossível, entendeu, rapaziada? Desde o momento que se torna o impossível, já não tem como, entendeu, rapaziada? Já não tem, tipo, ah, meu FPS roda 20, você não vai rodar 300, mano, entendeu? Não tem como, tem como. Então, tipo assim, esse aplicativo, eu acredito, rapaziada, que ele faz o seguinte, ele aumenta ao máximo possível, entendeu, rapaziada? Ele, tipo assim, se o PC aguentar, ele vai conseguir fazer, entendeu? No caso, meu PC tá muito sobrecarregado, porque como a gente grava muitos vídeos, a gente edita muitos vídeos, a gente faz tanta coisa, ao mesmo tempo, acaba que meu PC, mano, esquece, estourou, disse, né? Mas aí, velho, ele deu uma otimizada, assim, com certeza, mano, eu tô vendo que o PC tá, não, mas pior que... Aí você vai falar dele, você tá testando sem bots. Mas, mano, aquela coisa, velho, tá... não teve muita diferença pra mim. É o que eu já falei, velho, o meu PC não precisava do ganho de FPS, porque eu sempre já faço os métodos, os padrões aqui do canal, entendeu? Então, rapaziada, mano, aquela coisa, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, fiz o teste de FPS GO aí pra vocês. Se vocês curtiram, cara, até que é moral mesmo, demorou? Se inscreve no canal, é muito importante pra ajudar o DNX a bater a meta de 100 mil inscritos. Mano, a gente tá no rumo, o aplicativo que eu já falei pra vocês é bom, expliquei do jeito que eu pude explicar. Eu fui bem natural mesmo, mano, eu só abri o gravador e pá, fui, testei e falei o que tinha que falar, beleza? Se você baixou o FPS GO, comenta aqui abaixo qual foi a sua experiência, o que aconteceu, por quê, você gostou? Você gostou? Não, eu não gostei. O que é? O que aconteceu, mano? Aumentou o seu FPS? Não aumentou? Comenta aqui abaixo, vamos bater um debate que eu vou responder todo mundo, demorou? Aproveita pra me seguir no Insta, mano, que eu vou estar mandando alguns Instagrams pra vocês que estão me seguindo lá no Insta, demorou? Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!